Todas nós temos aqui a brilhante Bem-vindos a mais um vídeo Então pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Como já puderam ver, foi um dia de gravações aqui com o Sofia Isto é fun Eu prefiro... Opa, claro! Então pessoal, vamos fazer um vídeo que vamos utilizar uma aplicação que se chama Chicken Scream Basicamente nós vamos dizer... Vamos cantar músicas de Natal e ao tempo nós vamos cantando duas músicas Temos que fazer com que a galinha salte e que não perca o jogo Os tons mais agudos ou mais altos são para a galinha saltar e os mais baixinhos são para ela andar Não? Então fala, vai começar! Não pode fazer bruxo É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal Agora és tu Vamos lá, por aí O que é que eu vou cantar? Se tu quiseres Vem! 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 Ah, não! É Natal É Natal Cara! Que você tem que fazer? Ah! 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 Eu odeio esse jogo! Sou eu! Tens cantar música de Natal! Que notária! Ai, agora vem anúncios Isso é horrível Segundo, Round Ai pá, isto é mais alto Vá! É Esta Noite da Sou O Para de neve E tenho certeza Que vou dar Ver Seus naves se caem Me Seus naves Seus naves Seus naves Não tem nada de bom Agora sou eu por isso Vou só mais uma vez Olha Não, não, não Desculpa, isto é ridículo Ah 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 Isto é ridículo Ah É, perdeixo Agora vou jogar eu Quem for mais longe ganha Só o chão da faca Ainda porca esta é a Toca o sino Pequenino Eu não Ah Sei mais lindo Sei mais lindo Três De Natal Ah Ah Eu tenho os meus Ah Eu tenho uma Ah 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 Não Ah 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 Isso é ridículo Ganhei 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 na cara Na cara das inimigas E a Sofia A pera de perna outra vez E pronto só O que é que acharam deste vídeo, hein? Gostaram aqui da Joana a ganhar? Não acham que foi assim muito rápido? Foi porque é assim Os bons chegam e vencem É E pronto pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo Eu te espero que tenham gostado deste vídeo Não, vem lá aqui, as pessoas gostam de ter aqui no meu canal Escreve-me sozinha Não, vem cá Não, não Oh God shame Oh shame Oh shame E pronto pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo de Uma brincadeirinha do nosso show da Chicken Screams Chicken Screams Screams Chicken Screams Roze E pronto pessoal Um beijo Um beijo Um beijo e um queijo pessoal Tchau 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 Tchau